Aromoto Car, o seu canal de variedades. Aromoto Car, o seu canal de vingador. O galo forte vingador. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Deus. Esteja a massa flaticana. Chora, Felipe. Que bomba, que sapatada. Mas que jogada do Alan. Extrema categoria. Diferença nada do Alan. Inverteu a jogada. Uma bomba do Marquinhos. Empata o jogo de independência. Marquinhos balança, balança, balança. As cortinas brancas do Felipe. Um para o galo, um também para a Tombense. Aí sim, Breno Galante. A jogada do Alan no meio. Inverteu o lance e achou o Marquinhos na esquerda. Ele dominou. Cortou para o meio. E bateu. Uma bomba. De perna direita. A bola no ângulo. Na gaveta do Felipe. Sem chance para o goleirão. É torcedor. Pode vibrar. Pode gritar. Porque o galo. O galo mexeu no placar. Marquinhos. Agora, galo um. Tombense também um. E aí, E aí, E aí, E aí, 90.3. Salão!